Música A chuva deve começar a dar uma trégua no estado nesse início de semana. Na fronteira oeste o sol já aparece, mas as temperaturas seguem geladas. Já do centro para o leste, o tempo instável persiste até o início desta noite. As máximas não vão passar de 14 graus em Porto Alegre e região metropolitana. Vai fazer mais frio ainda no sul. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7 e 12 graus. Em Santa Cruz do Sul, a mínima fica em 8 e a máxima em 17 graus. Música Desde as 9 horas da manhã de hoje, o contribuinte pode consultar o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Segundo a Receita Federal, pouco mais de 3 milhões e 300 mil cidadãos serão restituídos na semana que vem. O crédito será depositado na conta bancária. O segundo lote também contempla quem atrasou a entrega do Imposto de Renda entre 2008 e 2017, ou fez retificação nesses respectivos anos base. O contribuinte que quiser consultar se seu nome consta no lote, deve acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone. Os cidadãos cujo nome constarem no lote, mas não tiverem o valor creditado em suas contas, devem entrar em contato com o Banco do Brasil, pessoalmente, pelas agências ou por seus telefones. Música 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 Música